Meu nome é Eduardo Freitas, sou do curso de eletrotécnica da Sandra Silva. Estamos aqui hoje apresentando o nosso TCC, que é uma CNC feita de sucata. A gente utilizou uma placa de Arduino e fizemos a reutilização de materiais que são os motores de CD-ROM, que hoje se descarta muito, mas nada se joga fora. A gente reutilizou esses motores para fazer essa impressora 2D. Estima-se que, na realidade, cerca de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico são produzidos e descartados. E esse lixo eletrônico produz diversas substâncias que são prejudiciais, tanto ao meio ambiente quanto à saúde das pessoas. Então, nós utilizamos nesse projeto aqui uma forma de você reaproveitar esse lixo eletrônico. Esses três drives de DVD que foram colocados aqui produziram essa mini CNC. Nesse caso, nós estamos utilizando para fazer essas inscrições, esses desenhos, utilizando a caneta. Mas também poderiam ser utilizadas outras coisas, como para corte em madeira. Também como uma extrusora poderia se fazer objetos, como uma impressora 3D. Tudo a partir desse reaproveitamento desse lixo eletrônico que seria descartado. Escola Técnica Saúde Silva, vem estudar com a gente! Pense, crie e transforme!